Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, vai deixando o teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, tem uma playlist exclusiva de Rocks Energy, mano. Praticamente todos os sabores eu já trouxe aqui no canal, unboxingzinho, surpresas, caixas surpresas da Rocks, coqueteleiras, mano, tem tudo. E o melhor de tudo, sempre vai ter cuponzinho Rafa Nunes que dá 15% de desconto em todo site, mano. Então aproveita a Black Friday e já faz o Natal. Mano, já faz o Natal, é isso que eu quero dizer. Já vai chegar a tempo, quer dar de presente, quer comprar pra ti, pra tua mulher, pro teu amigo, irmão. Esse é o momento. Rocks Energy, Black Friday tá bombando. Enfim, hoje, vocês já leram aí, eu vim trazer, mano, este sabor aqui em especial, laranjada, ou melhor, confusão larápia, que junta a laranjada e o pink lemonade, mano. Olha que coisa linda, mano. Essa embalagem de alguilheira, você tá maluco, mano. Deleriazinho, smizinho, 30 doses. Cara, 300ml ali, como fazer, composição. Quem quiser ver, dá pausa, mano. Esse sabor promete. Mas antes, também, já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, aparecendo aqui, basicamente. Então, hoje a gente vai experimentar. Já botei, mano, tá aqui, ó. A gente não perde tempo, né? Até abri errado aqui, ó. Já enchi, dá pra ver aqui, ó, de gelo. Mano, dica, dica pra você que quer fazer Rocks Energy. Gente, quanto mais gelado, quanto mais gelado, melhor, mano. Então, aqui, ó, vamos fazer. Já peguei a água geladinha também, ó. Deixei gelando a água, ó. Vocês podem ver, ó, que a água tá gelada quando faz isso aqui, ó. Ó, ó, dá pra escrever, ó. Parece aquela janela, ó, ó. Tá vendo? Mano, você tá maluco. Tá bem gelada a água mesmo. Então, vamos fazer aqui, ó. Primeiro, primeira coisa. Eu já tirei o lá que tá, gente, ó. Pozinho, mano. O cheiro. Ai, você tá maluco, mano. Assim, ó, uma dica também. Muita gente eu já vi comentando nos meus vídeos. Fala, Rafa, não veio a colherzinha. Cara, tá, hein. É só você dar uma mexidinha que tá ali, ó. Ó, dá uma mexidinha devagar pra não voar pó na sua cara, né. Ó, tipo aqui, ó. Cadê a colherzinha, ó? Ó, vamos com o dedo. Tá aqui, ó, o scopezinho, né. Esse aqui é o vulgo scope, ó, gente. Essa colherzinha, no caso, aqui tava bem esganada, não. Bem escondida, ó. A gente vai pegar um scopezinho, ó. Vocês tão vendo ali, ó. Na medida, nem mais, nem menos, ó. Até tem muito aqui, ó. Tirar um pouquinho. Mano, um scope. Belezocas, ó, beleza? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar essa tampinha aqui e vai botar calmamente aqui, ó. Olha que delícia, gente. Uma dica também é vocês fecharem. Ah, não deixa aberto. Vai que respinga e pode empedrar, ó. Cuidado pra não tá com os dedos molhados também. Fecha bem. Pra não entrar água e umidade. Bota num ambiente bem arejado. Mano, eu falo isso porque eu perdi dois potes de rocks, tá ligado? Eu era... Logo que eu recebi, eu era inconsequente. Eu era aquele... O jovem mancebo, como dizem. Eu deixei cair uns pingos d'água. Isso já era, mano. Já era o rocks. Pedrou, tá ligado? Cerca de um mês, assim, pedrou. Agora que a gente já tem o nosso rocks ali, que ainda não... Hum, olha a corzinha. Eu ia falar não temos cor, mas já deu um spoiler. Mano, confusão larápia. Vamos ver aqui, ó. Ó a mágica, ó a mágica. A mágica acontecendo é meio roxinho. Eu gosto de fazer mais fraco, tá, mano? Então eu boto bastante água, ó. Eu vou fazer... Deixa eu ver. Eu faço sempre quase 500ml de água. Dá pra ver aqui do ladinho, ó. Aqui tem 500ml de água. Então a gente fecha a água mais uma vez. Pra não virar, né? Porque eu sou desastrado, né? Comenta aí se você é desastrado, né? A gente fecha bem a coqueteleira e mexe, né, mano? Água gelada, gelo. A gente dá aquela mexida. Lembrando, o cuponzinho Rafa Nunes da 15%. Eu vou mostrar o site pra vocês, mas pera aí. Eu acho que deu, mano. Já mexi o suficiente. Essa é a cor. Mano, gostei da cor, hein? Gostei da cor. Um roxinho, um lilás, um toque do lado. Enfim, olha isso. A gente tá aqui. Fox Confusão Larapa, inclusive, tá com promoção, mano. Tá em promoção R$119,90. Vocês botam aqui. Ai, Rafa, eu quero comprar. Mano. Olha que legal. Até não tinha ido pra baixo ainda. É um giftzinho. A gente vai comprar aqui, ó. Já era. Comprando. Botar comprar. Ah, Rafa. Cuponzinho. E aí? Como é que fica? Rafa Nunes. O quanto de desconto vai dar? 15%. Liga só na mágica. Você usou o cupom Rafa Nunes, mas não tá aparecendo. Vamos adicionar outra coisa aqui. Só pra verificar. Hum... Um kit e 20 doses sortidas. Mano, se tem uma coisa que eu gosto é desse aqui, velho. Cara, essa coqueteleira eu não tenho ainda, ô Rox. Me manda aí, ó. Mas vamos mandar coqueteleira. Ô, adiciona uma coqueteleira. Essa eu não tenho. Comprar. E essa eu não tenho. Comprar também. Valor. Vocês estão vendo que não tá aparecendo. Mas dá 15%. Ó, tá aqui, ó. Aplicado já, ó. Mano, essa coqueteleira é linda, né? Convenhamos. Olha isso. E o kit, tá, gente? Ó, kits. Dá pra vocês entenderem. Tem um kitzinho, pismizinho. Também que é muito bonito. Uma coqueteleira laranja com azul. Bem top, top. Of the world. Vocês vêm aqui, ó. Comprar. Ai, papai. Eu tenho que selecionar a coqueteleira, né? Eu sou burro. Eu sou burro, gente. Ó, cuponzinho. Rafa Nunes aplicado, ó. Desconto Rafa Nunes. Final da compra. Fechar pedido. Vai pedir pra eu logar. Mas eu não fiz conta ainda. Mas tá aparecendo, tá, gente? Tá aparecendo aí. Então, tá tudo certo, ó. Enfim, pessoal. Vocês viram aí que é super fácil de adicionar. Botar o cupom, aparecer ali. E já vai tá com 15% de desconto nessa delícia aqui, ó. Rocks, confusão, larápia. Mano, agora o melhor de tudo. Rafa, é bom. Eu fiz toda a propaganda e não provei, né? Vocês acharam que não ia provar, né? Achou errado, trouxa. Vamos lá. Mano, assim, ó. Pera aí. Pera aí que eu tô assim. Cara, pera aí. Cara, eu conheço o sabor. Toma artificial Fantasy Fruit. Blueberry e limão. Cara, ficou muito bom, gente. Blueberry e limão. Por isso, eu sabia que eu conhecia. Ficou muito bom mesmo. É refrescante. É um... Tem um docinho... Cara, não sei distinguir. Não sei distinguir, mas ficou muito bom. Não é propaganda, porque eu tomo nas lives. Então, quem vê as lives, quem vê os canais, sabe, né? Eu não faria propaganda de uma coisa que eu não gosto também, né? Então, gente... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Lembre, cupom Rafa Nunes, 15%, desconto em todo o site. Vem comigo e let's rocks!